Eu caí também, galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Pronto! Ficou muito louco! O que? Já me viu? Uau! Ninguém! Eu não sei se você acaba fazendo isso aqui! Laguei muito, laguei, vou morrer! Por causa do moleque, vou morrer! Por causa do moleque, vou morrer! O que? O carro dele é muito morto, literalmente! Nossa, eu vou morrer! Ah! Sério! Tô com medo, é só me sentindo! Meu Deus! Relaxa, eu tô passando mais na perda aqui, relaxa! O cara tá só me aqui em cima pra me apelhar ainda mais! Gastão! Vou ver o meu teu corpo, ok? Eu tô viva! Eu tô viva! Tá viva! Viva, tá viva! Viva, tá viva! É! É! Meu meu próprio corpo, a gente me estrava aqui! Ah, não! O Dark... O Dark vem, né? Ele já tirou toda minha vida de novo! Galera, tô passando aqui rapidinho só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Boiá! Que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá! Né? Umas livesinha! E... Também alguns cortes de vídeos também que a gente faz! A gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá! Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou! É! O cara não consegue puxar, velho! Ah, gente! O jogo... Não, esse jogo tá... Eu tô sacanagem! E aí... Eu tô chegando aí! Alguém poderia ver aqui, me rila? Tô indo aí já... Valeu! Eu tá amostro! Tô chegando aí! É melhor você acelerar, porque eu tô com sacia de vida já. É, você não vai conseguir chegar aqui, não. Você pode matar um da... Isso, não, tá longe, não, tá não. Ah, não, eu tô longe, tô muito longe. Tô muito longe. Mas você consegue pegar um card. A sua vez consegue chegar em mim. Não há tempo, mas consegue. Tô tentando achar um carro aqui. Nossa, o velho já tá vindo, viu? Eu já tô aí, já? Ah, ela já tá praticamente chegando. Olha, se você puder pegar o carro e tentar matar o da atividade, ele vai agradecer. Oxi! Olha, uma dica. Fique em lugar alto, sempre tenha uma dosa e uma SMG. Dá uma dosada nele, quando ele estiver segurando a guarda de SMG. E aí você começa a spamar. Ele tá lá naquela basezinha lá. Tá vendo esses fogumelos gigantes ali? Me revive, me revive. E aí, gente, melhor. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho. Quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook pra fortalecer a nossa página se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! Troca aí uma doze, por favor. Exatamente. Uma doze. E aí, gente, eu vou pegar. Nada, nada. Eu tô ficando bom. Vou pegar? Eu tô logo. Não! Agora não é. Quero pegar. Cadê o mesmo? Cadê o carinho? Ficou só ele. Isolar. Nossa! Segunda vez? Já foi? Diz assim? É, não. Tô com pouco HP. Você vê que eu tomei dano. Só tô com pouco HP. E safe tá chegando, tá? Então é melhor escorrer. E não é pouco. Vai na frente. Talvez eu consiga sobreviver. Dizem que isso droga com alguma coisa de gênero. De xodão. Perfeito. Eu vou conseguir sobreviver. Áurea, vem aqui, Áurea. Áurea, Áurea. Urgente, vem aqui. Agora. Urgente. Muita urgente. Rápido, rápido, rápido. Tô feita, tô feita. Bora, 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 bora. Foi? Bora, bora, bora. Ô feita, obrigado por existir. Feita. Tá todo mundo separado. Já tô indo pra um encontro com vocês. E agora eu tô aqui. Gente, eu sou o irmão. Calma, ô cê. Já falei, não sei o meu. Meu foco se ligou. Manda, eu sou o irmão. Todo mundo se encontra e tô estorta. Todo mundo se encontra e tô estorta. Pode ser? Tô chegando lá. E aí, galera. O vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá. E aproveita também e curta os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou. É uma árvore que tem aí. Veio. O âmbito dela é literalmente curto. Deixa eu dar uma olhada aí. Veio, veio, veio. Isso aqui, ó. Tô ocupando os espaços, mas é muito bom. Não, eu tô já. Eu gosto dessa sacra, inclusive. Não! Não quebrir. Não, 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 não. O quê? América do disco, o quê? Pera aí, sai do carro, sai do carro. Já dá uma boa ajudada. Pera aí. Se agachou. Ah, tá explicado por quê. Ali achei. Você tá explicando nós? Nós? Você tá explicando nós? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você tá ouvindo? Não, mas... Matei. É de metade da bebida, pede. Mas o que importa é isso que importa? Oxi. Ah, não, não, não. Ah, não. Devorra, 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 devorra. Bora, galera, bora, galera. Bora, bora, entra no carro. Eu quero minha arma. Não, não, não. Não, não, é só arraiar. Me abre. Perfeito, meu amor, é a gente. Essa aí vai vir? Eu não confio tanto assim. É bem provocar a gente ganha. Vai pra cá. Tá. E aí, galera? O vídeo deve estar bom, hein? Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá. A gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações, quais jogos a gente vai jogar, a gente tá aceitando ideias também, precisar mandar um direct, ok? E fortalece a gente, beleza? Falou! Tem gente aqui, hein? Não, acho que só drop posto, acho que só drop posto. Lá na casa, lá, ó. Debaixo da ponte, baixo da ponte. Devolva o SBG roxa, devolva o SBG roxa. Devolva, antes, devolva. Aí, aí, aí! Tá voltando, velho. Tá atirando, velho. Tá atirando, velho. Tem três lá dentro da casa. E o teu cara chegando costa aqui. Dois, cara, inclusive. Derrubei os dois. Eu já era. Eu já fui. Eu já fui. Ah, que no... Que cara chato! Tá, o que é isso aí, gente? Obrigado.